Olá, pessoal! Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais que é Autismo. Hoje a gente vai falar de um tema que é importante para todas as famílias, que é a educação dos filhos. Como que a gente consegue educar nossos filhos de uma forma carinhosa, respeitosa e colocando ali o que a gente, né, que as famílias sempre falam, mas eu quero criar filhos com limites e ao mesmo tempo de uma maneira que eu respeite essas crianças. E para isso eu chamei aqui a minha amiga Lídia, Lídia Weber. Ela é professora aposentada, ainda não me acostumei que você se aposentou, tá? É, faz pouco tempo. Professora aposentada da Universidade Federal aqui do Paraná. Ela também tem doutorado pela USP, tem pós-doc lá pela UNB. E olha só, gente, só mostrando aqui, né, daqui a pouco vai aparecer aqui na tela a imensidão de livros que ela já publicou, são mais de 15, né, Lídia? São 17 livros. Exato. E assim, o livro que é o Eduque com Carinho, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, eu acho que é a leitura fundamental para todos os pais ou para todas as pessoas que querem ser pais ou que trabalham com educação. Então, antes eu vou passar a palavra para você, para você se apresentar, para falar um pouquinho quem é a Lídia. E aí a gente começa a falar do Eduque com Carinho, como educar uma criança com carinho. Então, muito bom, muito prazer estar aqui com você. E é uma satisfação falar sobre esse tema. É um tema super necessário. Eu estudo esse tema há muito tempo, há 40 anos praticamente, eu me aposentei o ano passado da Universidade Federal do Paraná e sempre pesquisei esse tema, pesquiso outros também, como abandono e adoção, e que na verdade estão interligados. Porque nós estamos falando de filhos, de pais, nós estamos falando de convivência familiar e como isso é importante. E como isso é diferente de outros tempos, Kelly. Isso que as pessoas, às vezes, não conseguem entender. Elas repetem coisas que sentiram lá e que tiveram na sua infância. E hoje nós temos um outro mundo. A gente precisa entender novas questões da educação de filhos e da parentalidade. Até quando a gente fala assim, né, Eduque com Carinho. Aí, uma das primeiras perguntas que eu coloquei ali no nosso roteiro era, tá, mas e as gerações anteriores não educavam com carinho? O que que mudou, né? Isso é só um privilégio nosso ou não? Ou é isso realmente faz parte dessa mudança de tempo? E as pessoas foram entendendo que hoje as crianças, né, também precisam ser respeitadas e também tem voz dentro dessa família, assim. A história da criança, Kelly, é muito complexa. Muito complexa. Teve desde abandono na história da humanidade, desde jogar fora quando você não queria, quando ela tinha algum defeito. Isso foi comum. A criança foi considerada durante muito tempo um mini adulto imperfeito. O que que significa? Que não podia, não precisava dar bola pra essa criança porque ela era imperfeita. Só quando ela virasse adulta que ela seria perfeita. Então, a educação, durante séculos e séculos, e continua, infelizmente, até hoje, é sempre baseado em punições. É sempre baseado assim, fique quieto, fale o que eu tô mandando, você não entende nada, você não sabe nada, eu é que sei. E, infelizmente, você veja, até hoje isso acontece. Não é incrível? Quando a gente tem pesquisas que mostram que, no mínimo, 80% dos pais ainda batem nos seus filhos. E a ciência já mostrou. É isso que eu tava. Eu vejo, tem uma pergunta ali já, mas agora que você entrou nesse assunto, e bater resolve? Pois é. É que eu falo demais, viu? Então, você pode... Não, mas assim, porque daí a gente realmente volta naquilo, né? Ah, porque eu apanhei e não morri, tô aqui. É, então, é bom você falar nisso, porque é terrível essa afirmação. Se você quer outros dados, se você pega dados, por exemplo, de criminosos, de serial killers, a maioria absoluta deles foi espancado na sua infância. Quando eu tenho pesquisas, por exemplo, de mulheres que abandonaram seus filhos, em diversas situações, a maioria delas, isso nós pesquisamos com elas, inclusive, só tiveram punições na sua infância. Não tiveram carinho, não tiveram nada. Então, nós temos que entender toda essa questão. Hoje, nós estamos num outro mundo em que a gente entende filhos e pais têm a mesma questão, eles estão no mesmo nível. É claro que os pais sabem um pouco mais, né? E vão ter que mandar algumas questões e vão ter que ensinar. Mas a ciência, Kelly, a ciência já comprovou há muito tempo que punição física não funciona a longo prazo. E aí, você pode me perguntar, a longo prazo, então, a curto prazo funciona? Claro, se a criança está lá fazendo alguma coisa errada, ela vai lá, você vai lá dar um tapa nela, o que vai acontecer? Ela vai parar porque ela sentiu dor, porque ela sentiu medo. Exato. Ela para de fazer e começa a chorar. E essa é a grande questão complicada, porque quando ela para de fazer aquilo, a ciência diz, reforça o comportamento dos pais que fizeram aquilo. Então, tende a bater mais. Então, agora que você falou uma coisa de reforçar, né? Até para a gente explicar que o Educo com Carinho, ele é baseado na análise do comportamento, né? Para a gente explicar só um pouquinho para os pais o que seria, né? Tipo, essa linha da análise do comportamento, de uma forma bem... Bem breve. Breve, assim. Só para que as pessoas entendam mesmo que vai ter uma punição, vai ter reforçado. A psicologia tem diversas linhas que a gente chama de pesquisas. E a análise do comportamento é uma linha considerada ciência. Ou seja, não adianta você só optar. Ah, eu acho que... Não. São pesquisas e pesquisas realizadas no mundo inteiro e que mostram determinadas questões. Se funcionam ou se não funcionam. É claro que, por exemplo, com pais e filhos ou com punição, você não pode fazer o que a gente chama de pesquisa experimental. Eu não posso pegar um grupo de criança, bater durante dois anos e depois ver o que aconteceu. Mas a gente analisa, como também faz, pesquisas retroativas. Então, isso eu mesmo tenho uma porção. Você pega adultos ou pega crianças e adolescentes e pergunta como eles foram criados e faz eles responder uma série de questionários e conversas, etc. Para verificar justamente quem apanhou mais. Tem mais problemas? Como você disse, às vezes a pessoa diz Ah, mas eu não morri. Não morreu? Mas pode ter um monte de problemas psicológicos em função disso. Desde ser tímido, desde ser complicado, desde ter depressão, ansiedade. Tudo isso, a ciência, a análise do comportamento já comprovou. Não tem nenhuma pesquisa no mundo inteiro que mostre que punição física, e eu digo, não é só espancamento, não. Nem tapas. Funciona e traz alguma coisa positiva. nenhuma no mundo inteiro. E outras tantas existem e mostram quais prejuízos e quantos prejuízos pode trazer. Então, a gente está falando aqui, e é o que é... Acho que todo mundo, quando entra na maternidade, na paternidade, acaba descobrindo ali na prática que educar não é fácil, né? É, você falou. Que educar é um processo que você vai estar sempre tendo que ter paciência, tendo resiliência ali como pai e como mãe. E por que é tão difícil pra gente, então, se desvincular daquilo? Se aquilo foi ruim pra mim enquanto lá, se eu apanhei lá quando era criança, aquilo foi ruim, por que eu continuo repetindo isso com o meu filho? Uma excelente pergunta. Primeiro, nosso cérebro é um órgão econômico. A gente tem uma série de coisas na nossa vida lá que ela vai se fixando em algumas ocasiões no nosso cérebro. Nosso cérebro, eu brinco, é um órgão econômico, quando acontece uma questão semelhante, o cérebro vai lá, no mesmo lugar. Então, quando o seu filho faz alguma coisa errada, por exemplo, o que você não gosta, ou o que você não ensinou, o teu cérebro vai lá naquele momento lá da tua vida onde você fazia isso e você apanhava. E sem você refletir, você pode acabar gritando e mesmo batendo. E só depois, ah, mas eu não queria. Então, infelizmente, o que a gente recebe na nossa infância, ela perdura. se a gente não parar para refletir sobre isso e para mudar, para querer mudar sobre isso. A gente repete questões complexas, mesmo questões muito ruins. Você falou, educar não é fácil. Eu sempre digo nas minhas falas que educar um filho, eu acho que é a tarefa mais difícil e complexa que existe. Sim, é de quando a gente acha que soube, que entendeu aquela fase, vem uma fase mais complicada, né? Exatamente. Eu estava até relendo, assim, vários trechos do livro, e aí fala também, que às vezes a gente esquece, né? Só pensa na criança, mas tem a questão do adolescente também, né? Que chega lá e parece que os pais, meu Deus, e agora, né? Virou, estou lidando com uma criança rebelde aqui, mas eu esqueço de ver que, o que está acontecendo com aquela criança que está em uma fase de transição, né? Exato. Então, é complicado porque os pais precisam entender, acho que é assim, quem gostaria de ter filhos, eu acho que a primeira coisa que deveria fazer era justamente fazer um curso de parentalidade. Sinceramente, a primeira coisa, eu tenho uma amiga que também, ela trabalha com essa questão, e ela diz que no, ela gosta muito do meu livro, e ela diz, indica para as pessoas, você pensou em teu filho? Assim que pensou, vai lá e compra o livro e começa a estudar. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o tempo muda, as questões mudam, e a ciência muda. Antigamente, não se sabia de desenvolvimento de uma criança. Então, se batia até em criança de um ano, de dois anos, que não tem nem o cérebro racional pronto ainda, não é? É, eu vejo muitas reclamações que eu recebo de comentários, assim, no Mágica de Mãe, tem relação com criança, porque ele não me obedece, porque ele não faz. Eu pergunto, quantos anos tem? Dois. Não vai obedecer mesmo. Ah, mas eu já falei. E vai falar 30 vezes. Dois anos. Então, claro que você falou dois anos, dois anos é uma graça, tem que curtir essa fase, porque é a fase do não. A criança, ela começa a entender o poderzinho dela, o poderzinho dela. Então, você quer, vamos brincar? Não. Você quer morango? Não. Ela fala uma questão de teste, é até bonito essa fase, né? E a gente pode ter, por isso que a gente diz, tem várias técnicas. Você, em vez de dizer, você quer morango, você pode dizer, ela vai falar, não, você pode dizer, você quer morango ou pêssego? Então, você dá opções, por exemplo. E aí, a criança pode entender. Mas essa fase é uma fase que os pais não conseguem entender, claro, porque não são estudiosos a respeito, mas que a gente precisa falar. O cérebro de uma criança não está completo ainda. Antes se falava que o cérebro ficava racionalmente pronto aos três anos, depois se falou aos sete anos, depois se falou na adolescência, e hoje se sabe que mais ou menos o cérebro fica pronto na sua questão racional, né? Lá pelos 30 anos. Então, até então, tem o que o cérebro não consegue entender. E veja, Kelly, isso acontece num primeiro momento, justamente nessa fase de dois anos, de dois e três anos, que o cérebro tem o que a ciência chama de uma poda sináptica, ele começa a perder um monte de coisas. para ter, aprender coisas novas. E depois acontece na adolescência de novo. Não é interessante? O adolescente é aquele que, você quer alguma coisa? Não. Você quer alguma coisa? Não. Tudo que ele gostava ontem, hoje, não. Não quero mais. Quero ficar sozinho. Então, se os pais entenderem isso, pode ser um pouco mais fácil, porque a gente tem que dizer, não é fácil, não. Não é? A gente está começando na fase. Não é fácil. Mas eu acho que é isso, né? Entender cada fase. A gente buscar também, porque senão a gente vai ficar só em todas as fases. A gente não entender, ai, para quieto, não faz isso, não faz aquilo. Porque a gente também, veja se você também percebe isso. Percebe que as pessoas querem que as crianças tenham comportamentos já de adultos, enquanto elas ainda são crianças. Isso. Então, isso que é interessante e que os pais precisam entender. São crianças, são adolescentes, são jovens adultos. Até o jovem adulto ainda não está o cérebro pronto. Então, ele vai mudar um monte de vezes. Ele vai questionar. Às vezes, a criança questiona para ver até onde ela pode ir. Isso é interessante, porque ela diz, sabe? Ela é como se testasse os pais. Então, os pais, de vez em quando, se souberem disso, eles podem dar uma respirada, né? E assim, por dentro, entender. Eu estou te entendendo. É claro que existem questões que você tem que dizer para o seu filho o que pode, o que não pode, o que é isso. Mas não porque eu sou teu pai e eu que mando e cale a boca. Isso não funciona. Funciona se você quiser deixar uma criança quietinha lá e sem desenvolvimento. É isso que você falou, né? Tem isso da autoridade, né? Parece que tem que respeitar, senão parece que a educação não está funcionando. Que a gente traz ainda muito das gerações anteriores. Que é a ideia de que para disciplinar uma criança eu tenho que usar muito a rigidez ou usar dessa parte punitiva, né? Então, justamente, até há pouco tempo atrás, e ainda hoje, a educação era autoritária, hierárquica, tradicional. Cale a boca, eu que mando e faça tudo que eu estou mandando. Hoje, se entende a família como igualitária. Pais e filhos têm a mesma igualdade. Claro que os pais sabem um pouco mais, têm mais condições. Claro, não vai me dizer que é a criança que vai mandar em você. mas ela é tão igualitária quanto os pais. Então, precisa entender isso e precisa respeitar. Se você ensina com respeito, com educação, a criança aprende e vai passar a agir assim com você. Tem pessoas, muitos cursos que eu faço, eu tenho depoimentos que são impressionantes. mesmo dentro dos cursos para psicólogos, para profissionais, para psiquiatras, tem educações que foram terríveis. E aí, a gente pensa, ah, puxa, ele apanhou loucamente lá, mas foi lá e conseguiu, e hoje ele é psiquiatra, por exemplo, ou psicólogo. Nossa, então valeu a pena. Veja, tem muitas dores nessas pessoas. E às vezes, sim, vai, se não é todo mundo que apanha que vai virar um serial killer. Isso é preciso entender também. Mas, as dores que ficam ali dentro, depois, para se relacionar, ou até para ser mais assertivo ou menos assertivo, são complicadas. É porque, é bem isso, você está construindo uma relação com o seu filho, e aí você, eu vejo muito isso. Eu tenho você como um exemplo, porque quando eu olho lá a sua família, eu penso, sempre falo para o Jardim, nossa, eu quero que quando os meus filhos tenham a idade dos seus filhos, eles estejam comigo que nem estão com ela. Porque é uma, porque é realmente, você ouvir a criança, entender as demandas daquela criança. Isso não significa, que eu acho que é bem importante falar, que a gente vai passar a mão na cabeça da criança e que a gente vai fazer tudo o que ela quer. porque às vezes as pessoas confundem. Eu acho que cada um também tem que entender os seus valores familiares, as suas questões e estudar um pouco o desenvolvimento e a parentalidade. Porque tem questões que são importantes para uns e não importantes para outros. Eu sou uma pessoa muito organizada, por exemplo, certinha e faço tudo, hoje eu me preparei, fui lá para vir aqui, coloquei blusa, coloquei isso, isso é ser organizado. Mas, quando eu tive filhos, eu decidi deixar um pouquinho essa organização para lá, porque criança precisa se desenvolver. Então, quando eu entro, por exemplo, num quarto de criança que eu vejo tudo arrumadinho, assim, uma caixinha em cima da outra, um com tudo guardado, tudo, eu fico pensando, ou alguém acabou de arrumar, ou tem problema. Porque criança, criança precisa brincar um pouco ali, daqui a pouco ela olha, daqui a pouco ela pega outra questão. Então, por exemplo, eu que era muito organizada, eu relaxei, com os meus filhos, eu relaxei no bom sentido. Então, eu não controlava muito bagunça, então, eles brincavam dentro do espaço deles, começaram a pintar a parede uma vez, daí eu selecionei um espaço lá do lado da lavanderia, tinha duas paredes inteirinhas para eles pintarem a parede, pintaram, e recentemente, ali na pandemia, a minha filha mais velha pintou uma parede inteira da minha sala, pintou a garagem, você veja que bonito. Então, se incentiva essa questão. Para alguns, alguns podem dizer, ah, não, mas isso eu não suporto. Então, pode ver, não são todas as pessoas que são iguais, só que tem que ter um certo cuidado. Então, você não pode nem deixar bagunça geral na casa inteira, mas nem deixar o quarto de criança inteirinho arrumado, que ela não pode tirar uma coisa fora do lugar, não é legal. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela, quando as crianças eram bem pequenas, ela não tinha nem televisão em casa. diferente, né? Tinha uma, acho que no quarto deles, mas eles faziam um monte de questões juntos. Agora, hoje, nós vamos fazer um teatro, hoje nós vamos tocar lá no piano, não sei o quê, hoje nós vamos fazer o brigadeiro juntos na cozinha, hoje nós só vamos descansar e olhar as flores no jardim. É fácil? Não. É a tarefa mais difícil que existe é educar filhos. Isso a gente tem que ter essa consciência. Você tem que ver os seus valores, tem que rever a sua história passada, isso é importante, né? Por quê? Porque a gente começa a perceber aquelas questões do porquê que você fica brava, porquê que não fica, porquê que você tem medo de alguma coisa, porquê que não tem. Tem na nossa história. A nossa história, ela é incrível. Até às vezes as pessoas perguntam, ah, mas tem a genética também. Tem. Tem várias questões que são genéticas e a gente sabe disso. Mas existe também epigenética, ou seja, uma área nova da ciência que você vai mudando conforme o seu ambiente. então os pais precisam entender isso. Tem que entender também que não é porque você gritou uma vez que pronto, seu filho ficou traumatizado. Pais erram. Ah, e ao errar, o que é legal, hein, Kelly? Pedir desculpas. Isso também é muito difícil para muito adulto, né? Isso. Porque parece que a questão, eu acho que entra muito na questão de achar que é uma hierarquia mesmo. Isso. Que os pais mandam e que vocês estão abaixo, então vocês têm que me obedecer. Muitas vezes você quer que a criança siga um modelo, mas você não é um modelo, né? Isso. Então a gente também tem que falar dessas coisas assim que brigou, gritou, até para ensinar para a criança. Não é o comportamento que você quer que ela tenha quando ela brigar com um amiguinho? Que ela vá lá e se desculpe? Ou que ela chegue e se desculpe para você porque ela fez algo errado? Isso. Então eu acho que tem que partir das duas... A gente tem que dar o exemplo também, né? Tem que dar o exemplo. O pedir desculpas, muitas vezes eu falo isso e as pessoas dizem nossa, mas por quê? Afinal, eu sou um adulto. Por quê? Porque você está dando um modelo. Um modelo. Essa é a outra palavra. Outra palavra que os pais têm que entender. pais são modelos. Então se você der o seu modelo, pedir desculpas é lindo. Olha, realmente eu falei alto demais, então você me desculpe, vamos conversar de novo. Por isso que hoje a gente ensina o tal do cantinho da calma. É bonito esse cantinho da calma. Que não é o castigo, né? Não é o castigo. Antes se falava cantinho do pensamento, que era mais um castiguinho. O cantinho da calma é muito legal. Tem que ter um cantinho da calma para os filhos e um para os pais. Então quando começa, porque tudo, né? Até quem ensina isso erra, viu? De vez em quando a gente vai e grita, começa o negócio, ó, os pais, ó, vamos dar um tempo. Então cada um vai lá para o seu cantinho, eu vou escutar uma música, vou respirar, 15 minutos. Aliás, aprender técnicas assim também, de respiração e de coisa. Isso é muito legal, ensinar para os pais. E daqui a 15 minutos, ó, quando tiver aqui o reloginho, a gente volta e conversa de novo. Isso é bonito, porque a raiva, toda a emoção, ela é muito rápida. E as pessoas precisam entender isso. Quando você está com raiva, quando você... Aquilo vem, uma emoção, ela dura de zero a quatro segundos. Depois vira sentimento. E você falando também, a gente também tem que ter muito cuidado de não ficar nesse ciclo. E aí eu acho que leva para uma coisa bem importante, que é um dos princípios do seu livro, que é o autoconhecimento, né? Porque às vezes os pais não têm esse autoconhecimento de saber, não, agora eu vou estourar. Então eu tenho que parar, respirar, para evitar que esse grito aconteça, porque senão eu vou gritar, e daí amanhã eu vou gritar de novo, e só vou pedir desculpa. E aí chega um momento que... Que não... Que já não... Isso. Perfeito. Então a gente tem que entender essa questão de como a gente funciona de fato. Porque errar... Nós vamos errar muitas vezes. Muitas vezes. Eu posso entender, eu posso me conhecer e saber o quanto que eu... Aonde que me atinge mais, né? Ah, é quando o filho tira nota baixa, por exemplo. Eu posso ficar brava, porque eu sempre tirei notas altas. Como o filho vai tirar nota baixa? Então tem que perceber aonde que estão as questões, como você falou, né? Qual... Conheça a si mesmo. Por que que algumas coisas mexem com você? Por que que outras mexem mais? Senão você vai repetir, repetir, repetir. E tem que fazer a criança se entender. Isso os pais facilitam. A criança, por exemplo, começa a gritar. Então não adianta você dizer, pá, não grite, porque quem manda sou eu. Ah, eu entendo que você ficou bravo com isso. Você quer me contar o que você está sentindo? Sem estar gritando com a criança. Sem estar gritando. Sem estar gritando. Aí as pessoas podem perguntar, é fácil? Não, é. Acho que a primeira, das primeiras frases que eu falei é, é a tarefa mais complexa que existe. Crianças em desenvolvimento, adolescentes em desenvolvimento, pais nem sempre com um passado bonito, em termos de educação, ou seja, tem um monte de cargas por trás. E aí, por isso que a gente diz, você pensou em ter filha, a primeira coisa que você tem que pensar é estudar a parentalidade. É fazer cursos, é ouvir esses podcasts que nós estamos falando, é realmente ler, tem muitas coisas boas, e ler coisas de pessoas que entendem que são da ciência, porque tem muita gente falando também blá, blá, blá. Falando tudo ao contrário do que a gente está falando aqui, né? Gente, tem livros que dizem que no título é Bata no Seu Filho? Tem vários livros. É um absurdo, é um absurdo, até uma editora lançar um livro desse, porque é uma... Nem vou falar, né? Não vou falar nem o título. Depois, quem quiser, pergunta. É um absurdo. Tem que ter vários. E quando a gente está falando assim no momento, ainda continua essa questão. Então, você pode, sim, e deve, você pode, os pais podem dizer não, podem ter regras claras, coerentes, consistentes, isso pode, isso não pode, consequências, então... Mas, só, já vou pedir para você continuar, mas eu tenho que deixar isso claro antes, né? Eu não posso inventar regras depois que aconteceu, né? Isso, perfeito. Porque senão, como é que a criança vai entender que, ah, eu não posso mexer nesse copo porque vai derramar? É perfeito. Então, eu tenho que explicar isso para ela. Você já sabe tudo, isso mesmo. Tem regrinhas que a gente ensina para os pais fazerem, até quadros de regras, mas não podem fazer. Até eu falar, né? A doutora Lídia, ela tem também um outro curso que é o PECIF, né? Que é voltado também para pais, tem o curso para pais, né? Que é justamente para ajudar a gente a entender, né? Como que a gente, para mim, deu um... E olha que eu já trabalhava com... Já estudava bastante sobre isso. Mas quando eu fiz o PECIF, assim, deu... Nossa, mudou muita coisa a minha relação com os meus filhos e de entender que eu estava fazendo muita coisa errada. Tudo bem, eu vou errar ainda. Mas, né? Ter o conhecimento, eu acho que é poderoso, assim, nas mãos, né? Pois é, a gente erra, erra mesmo. Eu sempre conto uma história, tem uma vez que o meu filho, acho que estava com seus 22 anos, ele pegava... A gente fez errado a questão da comida na nossa casa. Cada um comia no colo. É toda uma história, mas que é uma história bonita também, porque eles tinham, quando eles eram pequenos, meia hora para ficar em casa antes de ir para a escola, assim, o marido chegava do trabalho e ficava em casa, assim, umas 40 minutos e daí já levava eles para a escola. E, nesse momento, a gente começou a assistir um seriado muito bonito, que eu adoro até hoje, que é o Friends, que passava exatamente naquele horário. Então, a gente fez uma coisa teoricamente errada, que era almoçar no sofá olhando os Friends. Mas isso fez uma coisa tão interessante para a gente, porque nós quatro somos apaixonados pelos Friends. A gente vive lembrando as coisas, já assistimos juntos não sei quantas vezes. Então, veja, às vezes é se adaptar, às vezes é verificar se é possível aquilo naquele momento e, se não, você muda. Então, esse é o outro curso que você falou que eu tenho, o Programa de Qualidade na Interação Familiar. Na verdade, é um programa para quem quer ser um orientador parental. É, eu falei, mas é que aí depois você é capacitado para trabalhar com os pais. Isso, mas isso que eu ia falar, que mesmo quem faz para ser orientador acaba aprendendo, né, trazendo questões para si mesmas nas suas situações. Por quê? Porque a gente revive tudo, porque a melhor questão para a gente ensinar, na verdade, para os pais é o que a gente chama de uma questão vivencial. É a gente, se a gente pudesse estar junto aqui com um monte de pais e eles conversando com a gente. Isso era, é o mais interessante, assim. Mas, infelizmente, isso não é possível fazer com todo mundo. A gente fazia esses cursos quando eu estava na universidade, a gente pesquisava, fazia em comunidades, em bairros, fazia na própria universidade e vinha os pais. E a gente aprende muito também. Então, eu preciso entender o que que é, são todos esses que a gente chama de princípios da parentalidade positiva. E aí, só, eu acho que eu ia interromper ali, mas eu tenho que deixar claro, então, para o meu filho aquilo que eu tenho como regra dentro de casa. E quando essas regras são quebradas, existe aí uma consequência, né? A gente não vai falar de punição, mas é uma consequência aos seus atos, né? Perfeito. Então, veja, a gente não consegue, ainda bem que você lembrou, não consegue fazer todas as regras da vida inteira para o seu filho, nem tudo. Você pega as questões que são mais importantes, o que ele está aprendendo, tem que escovar os dentes depois do almoço, tem que colocar o lixo ali no lugar do lixo, tem que guardar o sapato, o que é importante para você, para a sua família. E tem coisas que acontecem pela primeira vez, né? A primeira vez, ela pega um boneco lá e vai pelo chão, aliás, isso aconteceu lá em casa, vai lá no chão arrastando lá um boneco de madeira e risca todo o chão. E o família, isso aconteceu lá em casa e eu fiquei brava. Depois eu, por quê? Sabia que ia acontecer isso? Não. Era importante aquilo, porque ela nem viu que estava riscando o chão, ela estava se divertindo e empurrando um boneco de madeira pelo chão. Então, quem que é o adulto? Isso que a gente tem que entender. Quem que é o adulto? E quem que é o adulto no sentido de pensar nas situações, né? Quem que é o adulto eu mando em você, né? Isso. Perfeito. Quem que é o adulto aqui, né? Mas no sentido de... Eu gosto muito da frase também que é a criança está em desenvolvimento. É, perfeito. E eu tenho que pensar como... Eu tenho que agir conforme o desenvolvimento dessa criança. Isso. Então, a gente tem que entender, né? Esse desenvolvimento um pouco. E aí, quando faz a primeira vez, você pode avisar algumas questões. Olha, você vai andar de bicicleta e guarda a bicicleta na garagem. Ela anda de bicicleta e não guarda na garagem. Aí, você vai dizer, olha, se você não guardar na garagem, eu vou lá e guardo, porque senão ela vai ficar na chuva e vai enferrujar e não sei o quê. mas, no dia seguinte, você não vai andar de bicicleta. Isso é uma consequência. É uma punição? É uma puniçãozinha. A gente não pode mentir. Só que é. É uma consequência lógica, a gente diz, ou uma consequência natural. A criança quer vestir uma roupa muito esquisita para ir no aniversário da vovó lá, e ir fantasiada de não sei o quê. Você briga e você vai... Não, deixa ela ir. Um dia, alguém vai chegar para ela e pode dizer, nossa, mas está esquisita essa tua roupa de homem-aranha com Mickey e com não sei o quê. E ela vai aprender. Você pode até dizer para alguém, fale isso para ela. E de alguma maneira. Mas, você controlar absolutamente tudo não é possível. É claro, se ela vai numa situação muito formal, sim, você pode exigir. Agora, você vai vestir, você vai colocar esse vestido. Mas, criança é criança. A gente precisa... É maravilhoso. Criança dá risada 40 vezes por dia uma criança feliz. Adultos, dão quatro vezes por dia. Essas são as estatísticas. Nós já demos um monte, hein? Mas é muito pouco, né? É assustador. Muito. Então, a gente vai ficando, sabe? A infância é incrível. A aprendizagem. Então, se você vai ensinando aos poucos e você entende essa concepção, esse desenvolvimento cerebral, inclusive, que isso não se entendia antes. Antes, se deixava a criança enroladinha no quarto lá durante quatro meses porque achava que não servia para nada, a criança ficava enrolada, olhando para a luz porque era natural. Então, hoje, se sabe que o desenvolvimento é tudo. É tudo para o desenvolvimento. A criança consegue reconhecer voz. A criança, o bebê, não enxerga direito, mas ele reconhece formas. Isso são pesquisas da ciência e a gente vai aprendendo. Sim. Dentro também do seu livro, a gente vai encontrar os tipos de parentalidade ali. Se a gente puder falar, explicar um pouquinho de cada um também para o pessoal entender, para ver, para a gente dizer, esse tipo de pai vai acabar acarretando isso ou acarretando aquilo. Para a gente fazer de uma maneira assim, se sinta para que as pessoas entendam. E depois, vamos pesquisar mais. Vamos pesquisar mais. Então, esse é o que a gente chama, o que a ciência chama de estilos parentais. É uma pesquisa que começou lá na década de 60. Ela é incrível. Ela nas pesquisas começou com uma americana, depois passou para outros também americanos. E hoje, é um dos temas mais pesquisados no mundo inteiro. Então, se fala, antigamente, se falava, você é brabo, ou você é bom, ou você não gosta. Para a gente entender estilos parentais, são quatro estilos parentais. E não é, são duas questões que a gente tem que entender quando fala de estilos parentais. O primeiro é o estilo autoritário. Então, ele é brabo? Então, são duas questões. O estilo autoritário é aquele que tem muito, muita rigidez, muita brabeza, e baixo afeto. afeto. Então, é muito limite e pouco afeto. Fica um estilo autoritário. Então, veja, não é só uma coisa só. A gente tem que sempre ver duas questões que você tem no seu... Isso que é a grande questão do que se chama estilos parentais. Então, o estilo autoritário, muito limite, baixo afeto. Estilo permissivo, é o contrário. É baixo limite e muito afeto. Então, é aquele pai que abraça muito, faz tudo que a criança quer, tem medo de ser rejeitado, às vezes, pela própria infância, mas dá pouco limite, não mostra regra, não mostra tudo. É o contrário do autoritário. O autoritário é aquele que não deixa mostrar muito afeto e só dá regra e limite. Faça isso porque eu estou mandando, porque eu já falei, porque isso, porque aquilo. Então, um é o oposto do outro. Tem o terceiro estilo que é chamado estilo negligente. Esse é o pior de todos, Kelly. Esse não tem nem autoridade e nem afeto. É que são aqueles pais ou desinteressados, ou que estão com algum problema, ou às vezes viajam muito. Então, ele não coloca nem limite e não mostra nem muito afeto. E aí, chega um momento que a criança, o que uma criança precisa? Ela precisa limite, ela precisa regras e ela precisa afeto. Chega um momento que a criança vai estourar para o outro lado. E aí, aí os pais agridem, aí espancam. E o único estilo correto, Kelly, é chamado estilo participativo ou autoritativo, que é o nome correto. Então, é muito limite e muito afeto. É no equilíbrio. Então, se você é alguém que dá muito limite, eu quero regra, eu quero isso, eu quero que sente direito, não diz nada, eu quero que coma direito, eu quero que faça direito, eu quero que não... Você tem que dar o mesmo tanto de afeto. Mesmo tanto. Então, vamos lá, vamos brincar junto, eu vou te acompanhar aqui, vamos fazer junto, vamos fazer aquilo, vamos isso, vamos aquilo. Então, é esse equilíbrio que é o fundamental. Eu acho que a gente vê principalmente esses dois perfis que você falou como os mais comuns, né? Você sabe qual é o mais comum? É o negligente? É o negligente. Os dois mais comuns... Eu sempre achei que fossem os dois primeiros. nós mesmos temos pesquisas, muitas a esse respeito, e as pesquisas internacionais também. De modo geral, o que mais tem é o negligente e o participativo, 35% de cada um. Os outros são 15% de permissivos e 15% de autoritário. Não é triste? É triste. Veja a porcentagem. Só tem 35% de pais fazendo o correto. E também lembrar, né, que mesmo a gente fazendo o correto, a gente vai errar dentro desse correto. Isso, isso. Por quê? Porque o correto ensina isso. Sim. E aí eu fico pensando, né, essas crianças que não têm limites, que não têm e nem afeto. A gente, como você falou, acho que vai ser meio que ir para o caminho, infelizmente, não para um bom caminho, né? Não. Não, tem um monte de pesquisas nacionais, nossas, internacionais, que mostram que é o mais problemático. É aquele que pode ir, inclusive, para a delinquência, para o uso de drogas, porque a criança, veja, o ser humano é fantástico, nós temos, a gente nasce incompleto. O ser humano é um dos poucos que nasce incompleto. A gente devia ter uma gravidez, assim, de uns 18 meses para a gente nascer um pouquinho melhor, já pensou? Então, a gente nasce incompleto e a gente se completa ao nascer, agarrando nos pais, fazendo, ouvindo, entendendo, amamentando, então, veja, se eu não tenho nem os conceitos do limite, se eu não tenho nem o afeto, o que essa criança vai aprender? Eu te digo, outra área que eu estudo é abandono e adoção. E, infelizmente, nos abrigos, nós temos 34 mil crianças em abrigos no Brasil. É muita criança. É moça, mas haveria muito mais. e as crianças de abrigo, elas têm, elas justamente, ou elas sofreram violências, ou elas sofreram horrores dentro da sua família, foram retiradas e estão lá. E as pesquisas mostram, várias pesquisas, e essas em especial internacionais, que mostram o desenvolvimento cerebral dessas crianças que sofreram isso e que depois foram para a abriga, é terrível. Então, o que os pais precisam entender? Eles são os, sabe, são o que o filho mais necessita, são os pais. Feliz são os países lá de primeiro mundíssimo, a Suécia, por exemplo, tem quase dois anos de licença maternidade e paternidade, divididas, inclusive. Você pode dividir, isso é bonito também. Nós temos uma licença razoável, seis meses é até uma boa licença, mas a gente precisa entender, os filhos precisam de adultos e adultos que realmente ensinem o que é a vida, que mostrem que nós temos limites e que eu vou mostrar para o meu filho aqui, você pode andar aqui, você não pode andar. Essa festa você pode ir, essa não, você tem 13 anos, você não vai no show lá sozinho com todas as amigas, não é a idade. Mas muito, muito afeto, Kelly, muito estar junto, aproveite, faça teatro, faça junto. Por quê, Kelly? Porque é muito rápido, essa outra frase que eu repito, a infância, adolescência, e depois voam. E aí você vai ficar sozinho, olhando para a geladeira lá. Vai ficar tudo limpinho, né? Vai ficar tudo limpinho. Tem um card que eu fiz para o Mágica de Mãe que era isso, quando não tiver mais brinquedo espalhado, provavelmente não vai mais ter criança na casa, então se você pensar isso dá um apertinho. Mas eu queria tocar em um assunto que é, muitas vezes, na modernidade, assim, principalmente, acaba tendo uma outra questão que é, os pais não têm tempo para as crianças, né? E como que, como agir daí nesse momento, como que fica também essa criança, né? Porque às vezes você pensa, ah, então eu tenho, eu dou atenção para ele 10 minutos por dia, é o suficiente? É, não é, né? Claro que tem diversas famílias, a gente precisa entender. Várias situações, né? Claro. Várias situações, claro que deveria ter mais tempo, mas dá para arranjar um pouco essa questão. Então, em vez de, às vezes a criança vai para uma escolinha e fica o dia inteiro, o nenê, veja, isso as pesquisas mostram, ele nasceu para ficar no colo até os 3 anos, viu? Certa sombra, é. E aqui a criança nasce, você já disse, joga no berço, deixa lá. Certa, estão as tribos caçadoras, coletoras, que levam aqui e vão fazendo as coisas por incrível que pareça. Não, nós já não estamos mais nessa fase, infelizmente, então tem que falar, tem que ficar na escola o dia inteiro, tem que ficar na escola, então aproveita quando ela volta da escola. Não vai correndo lá assistir a tua novela ou o teu filme e ele vai assistir o filme dele. Não, sentem junto, comam junto e vai assistir um filme junto. eu assisti todos os filmes, lembro até hoje, e às vezes relembro todos os filmes junto. Até há pouco tempo atrás, na pandemia, assistimos junto filmes que eu nem gostava e a gente sentava lá com os filhos enormes e a gente curtindo, ouvindo as coisas. Então, tem que aproveitar. O fim de semana, ele é longo, dá para fazer uma porção de coisas, mesmo então que os pais realmente não consigam, que trabalhem o dia todo, que a criança fica na escola ou na creche, tem a noite, tem o final do dia e tem o fim de semana. É, porque também é uma frase que está no livro que diz que a gente não vai, quando chega lá no final da vida, você pensa, né, eu queria ter tido mais tempo com os meus filhos. você não pensa, ah, eu queria ter ficado mais tempo dentro do escritório trabalhando ou, claro, se o seu trabalho for uma coisa muito legal, se até mais assim, a tua família vem em primeiro lugar, né? Então, essa frase é minha, mas eu me emociono com essa. Por quê? É exatamente isso. Você tem que refletir sobre as tuas questões, sabe? E pensar que essa infância e essa adolescência, essa juventude passa muito rápido, depois você vai ficar, vai ficar você, vai ficar você ou com o parceiro ou só você, a casa limpinha, sem marca na geladeira, a casa toda, e você assistindo sozinho lá. Então, aproveite antes. Isso a gente tem que dizer, dizer, dizer para os pais. Sabe? Porque às vezes é assim, ah, não, mas eu não posso comprar esse brinquedo porque eu quero arrumar o abajur da casa lá que eu não sei o quê. Às vezes até isso. E não é nem o comprar, né? É assim, ver o que a criança, o que você pode oferecer para a criança. E tem pesquisas também que mostram que criança, o que ela mais quer é brincar junto. Você oferece um brinquedo enorme e um saco de bolinha lá, ela vai preferir esse saco de bolinha onde ela vai fazer, vai brincar muito mais. A caixa do brinquedo, né? A caixa do brinquedo. Por isso que precisa entender um pouco mais e isso os pais não faziam antes sobre parentalidade positiva. Sobre o que que são princípios do comportamento. Precisa entender um pouquinho. Por isso sim, né, programas como esse seu são fundamentais para os pais conseguirem entender. Se não, o nosso cérebro só se volta lá para o passado. se o seu passado foi bom, ótimo. Por exemplo, o meu foi impressionantemente bom. Se não foi, vem coisas para agora. Vem coisas e você repete sem imaginar que você um dia ia repetir. Às vezes, você fala a mesma frase. Sim. Né? E, às vezes, lembrar que eu estava com a frase na cabeça e acabei... Porque, às vezes, você fala essa mesma frase assim. Mas eu já te falei que só eu que mando. Porque era ter os pais que falavam isso. Pare um pouquinho. Respire e entenda um pouco sobre práticas. Sobre práticas educacionais. Porque, veja, isso é ciência. Isso que eu queria deixar claro. Isso não é uma opinião. É. É bem importante a gente falar não é achismo, né? Não é achismo. Está comprovado que faz diferença. Essa é a diferença que foi a primeira questão que você colocou da análise do comportamento. A gente estuda, a gente pesquisa. São pesquisas mundiais que mostram... Assim como eu falei, não tem nenhuma pesquisa no mundo inteiro que diga que dar um tapa numa criança é bom para o futuro dela. Se eu chegar aqui, se você fizer uma coisa errada e chegar aqui e te dar um tapa, você não vai aceitar. Pois é. E isso vai ser considerado você respeitoso, você vai me colocar na justiça, vai fazer um escambal. Se... Vou trazer exemplos, né? Que as crianças passam, assim. Se a criança diz, ai, não quero mais comer. Não, você tem que comer toda a comida que está no prato. Né? Então, a gente força as crianças a fazerem coisas que a gente não quer que façam... Que elas façam no futuro, né? Então, isso é uma falta, assim. Não é se eu vou dizer que hoje os pais são todos horrorosos. Não. Nós temos problemas também. Cada um tem seus problemas. E por isso você falou uma coisa importante, o autoconhecimento. A gente esquece, às vezes, o passado não foi bom, o que a gente aprendeu não foi bom, então a gente quer deixar lá no passado. Não. Às vezes, a gente tem que trazer de volta, relembrar algumas questões para mudar. Às vezes, precisa até ir para um psicólogo. claro, às vezes, precisa de psicoterapia, isso é interessante. Então, a gente precisa entender todo esse nosso passado para começar a fazer o correto. Senão, a gente repete só as grandes questões e... E não vamos sair disso. E não vamos sair disso. Porque esse é o cérebro humano. Lembre, é um órgão econômico. Ele vai para o mesmo lugarzinho que ele já foi antes. Sim. Eu queria ficar falando mais um monte aqui, né? Ai, tão bom, né? Mas, é... Eu adoro tudo, assim. Tipo, quando fala do amor incondicional também, quando... É... Porque é bem isso. Acho que é o... A partir do momento que se torna mãe que realmente a gente entende o sentido, né? Da palavra... Amor incondicional. Pelo menos, para mim, foi. Amor incondicional. Amor incondicional é o meu primeiro princípio, né? Dos doze. Que vamos falar um dia de todos, né? Vamos. Mas o amor incondicional eu também adoro. Porque as pessoas têm dificuldade de entender. Então, amor incondicional é deixar ele fazer tudo o que quer? Não. Amor incondicional você ama o seu filho porque ele é seu filho. Não é porque ele se comporta bem ou mal. Ele pode se comportar mal. Ele pode fazer algumas coisas que você não gosta. Mas ele é seu filho. E ele tem que ter certeza disso. Que mesmo quando ele erre vai ter um jeito de você o acolher. porque antigamente era assim. Se você fizer isso você vai embora dessa casa. Se você fizer isso eu vou embora dessa casa. Se você fizer não sei o que eu chamo o homem do saco. Lembra do homem do saco? Eu tinha medo do homem do saco. Uma vez chegou eu estava em cima do aprontando, né? Estava em cima de uma árvore lá, sei lá e vinha vindo aquele homem com o saco. Gente, passei tanto medo. Pois é. E eu nunca eu nem sabia o que era o homem do saco. Minha família meus pais vieram da Ucrânia então era uma outra educação e eram muito positivos e eu só fui aprender o tal do homem do saco depois quando eu comecei a estudar eu falei o que é esse homem do saco? Que bom que não teve isso que bom pois é. Então isso é entender você ama o seu filho porque ele é seu filho ele vai errar claro que vai errar a gente é adulto é como que criança que está em desenvolvimento não vai errar então você tem que mostrar aos poucos mas para mostrar você tem que aprender antes né? Dar o exemplo dar o exemplo ser o modelo é antes de a gente encerrar eu quero só pedir para você mostrar a parte que também é para as crianças isso é legal também dentro desse combo do Eduque com Carinho tem um livro para pais e um livro para filhos porque os filhos já vão lendo sobre os princípios né? é muito realmente foi uma ideia muito legal que eu tive foi porque já começa a mostrar para os filhos quais são os princípios que um dia eles vão fazer com os filhos deles e auxilia os pais até para explicar né? o que eu estou esperando dele e aí quando ele já leu ele já tem uma ideia voltada para criança né? sempre lembrar de falar na linguagem da criança com certeza mas eu quero agradecer já te convidar para vir outras vezes vamos eu gosto para a gente falar mais e se quiser deixar um último recado assim então eu acho que o último recado é assim entendam que precisa entender um pouco mais sobre parentalidade positiva e se conheçam um pouco melhor ou seja reveja a sua história passada ou faça o nosso programa para pais depois né? e para entender todas essas questões só quando você se entende você consegue aceitar práticas positivas novas o mundo muda amor incondicional e criança é criança adolescente é adolescente nós somos os adultos muito obrigada Lídia quero agradecer para todo mundo também que assistiu aqui com a gente esse podcast quero pedir para que vocês compartilhem com outras pessoas com outros pais com outros professores que precisam entender melhor como funciona mesmo educar uma criança dando limites dando carinho e como isso vai fazer a diferença na vida delas e na sua também como pai e como mãe então agradecer um beijo grande e até o próximo vídeo até o próximo podcast tchau 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 tchau